Um homem morreu após cair de uma ponte em Minasul, na região norte do estado. O carro e esse homem caíram em uma profundidade ali, bem, bem, mais de 20 metros, é isso? O tenente, o Anderson Silveira, está via internet e vai trazer as informações pra gente a respeito desse assunto. Tenente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde ao senhor, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Conta pra gente, ele caiu da ponte, eu queria que o senhor localizasse, pra quem não conhece a região, onde foi esse acidente e como é que foi e está sendo esse trabalho de resgate? O acidente foi acionado no dia sábado, né, dia 16, por volta das 16 horas, né, fomos acionados e que um veículo havia caído da ponte, né, e deslocando, eu desloquei no local e foi verificada essa situação, que o veículo provavelmente, segundo terceiros, né, em velocidade acima do permitido, veio a barroar na grade da ponte aí, conforme aí está a ilustração aí, e veio a ser arremessado aí no lago aí. Agora, já foi retirado esse veículo ou não? Ou com corpo ou não? Dia 16 mesmo foi acionada a equipe, a guarnição da Náutica, né, no segundo domingo, a guarnição chegou de manhã e já foi identificado, né, o local onde o veículo se encontrava, aproximadamente a 22 metros de profundidade, no lago aí, na Jusante, né, do lago aí de Canabravo. E, de imediato, foi retirado, né, no caso, a vítima, foi constatado, na verdade, uma vítima, né, no veículo, né, o veículo se encontrava de cabeça para baixo e ele se encontrava encarcerado. Então, foi constatado uma vítima e as ações foram o quê? Retirar, desencarcerar essa vítima e futuramente tirar o veículo, né, e logo na sequência. Agora, esse lago aí é em razão de uma usina, né, da região, né? É, da Engie, é a antiga Tractibel, né, hoje pertencente à empresa Engie, é o lago de Canabravo. Agora, é um local que acontece em acidente com frequência ou não, Tenente? Não, esse foi um acidente, a priori, para nós aqui, foi totalmente, assim, praticamente inexplicado, né, nesse sentido, porque logo em cima dessa ponte aí, que é uma ponte com a estrutura muito boa e bem sinalizada, aí, coisa, assim, inexplicável. Só a perícia mesmo para conseguir identificar aí as razões aí desse acidente aí, desse sinistro no local. É, e essa vítima, né, seria da região de Séries. Quero agradecer aqui o Tenente Anderson Silveira, do Corpo de Bombeiros, trazendo informação sobre esse resgate, esse trabalho realizado na região norte do estado. Tenente, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigado. Eu quero agradecer algumas empresas também que nos apoiaram aqui na ação, né, inclusive a própria empresa Engie, a Serra Verde e uma piscultura, três pontes, que nos apoiaram aqui nesse sinistro aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, viu? É um trabalho complicado, né, pela profundidade. O carro com o corpo, né, com esse motorista foi parar a mais de 20 metros de profundidade, é um lago de uma usina de Canabrava, aí na região norte do estado.